A boca fala o que o coração tá cheio e o beco? Fala! E o beco? Fala! Ei, 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 povo! Sociedade frágil! Não curtem minha nagô? Será que é por isso que sou enquadrado em um supermercado? Ou em um outro bairro? Tipo na zona noroeste? Chique bairro? Senhor, não sou daqui, mas tô aqui a trabalho Pretos selecionados batem pretos favelados Fardados na sina da minha Situação nunca muda Sempre perifa contra perifa Alienados Sempre culpa dos pretos dica Televisionados Batalha não pode rolar aqui, tá lá na Lencastro Mas playboy sai alcoolizado no centro E sai atropelando skatista aliado Manta rima é um fardo Foda é pra Bolsonaro Que anda se camuflando Mas que pena Deus sabe seus pecados Meu povo, tão sequelado Começaram VLT Roubaram Depois por cima Passaram asfalto Nos bairros Só passam asfalto Mas asfalto não enche barriga Eu quero ouro Minha herança esquecida Colares sagrados África mãe Não durma enquanto não medito todo o meu passado Empodera as belas pretas Todas elas Cachos belos Dreads são sinceros Já me guia Comecei do zero Paz é o que eu quero Quem não quer? Causa o que vivemos Vou a pé Onde maldade é o de menos Nos diminuem Polícia dá tapa Clichê Realidade Clichê Vai reclamar pro CV Na praça de rolê Taxado de criminoso Numerado pelo Estado Só mais um Só que mais um louco Mais um preto otimista Seja um preto otimista Viva a vida que sonha Tombe Mas honra o serviço Seja feliz contigo Lute as batalhas certas Mantenha o foco Compromisso Eu consigo Tu consegues Inimigos parecem no mal De te querer o mal Animais ignorantes Da xenofobia E do preconceito racial Síndrome do conformismo Calamidade social Presente passado Com futuro natural Guerras natural Favela natural Miséria natural Desde o peso de escrever O que raciocino Nunca mais fui normal Tudo certo pra ser Como tem que ser O poder no poder Sobre você e eu Malandragem vai além Com R.A.P Sobrenatural Que nunca se perdeu A essência não se perdeu É Você é louco